Quase 40 mil gaúchos perderam os benefícios de um plano de saúde privado desde o início de 2016 por conta do aumento do desemprego ou da queda nos rendimentos. São pessoas que agora passam a depender dos serviços e dos problemas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O momento econômico ruim faz muita gente cortar despesas menos importantes. E com o agravamento da crise, setores considerados essenciais como a saúde também começam a ser atingidos. Recentemente o país atingiu índice de mais de 11% de desempregados. Nessa situação, muita gente para enxugar o orçamento familiar tem cortado os planos de saúde. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre março do ano passado e março deste ano, 36 mil gaúchos cancelaram a assistência privada. Até o final do ano, o setor estima uma redução de um milhão e meio de clientes. Segundo o Instituto Data Popular, a queda nos contratos tem relação direta com o fechamento de postos de trabalho. Nessa operadora, 90% dos clientes são ligados aos planos empresariais, os mais atingidos pelas reduções. Acontecem alguns fechamentos, principalmente no final do ano passado. Eu acho que com a proximidade que houve de 13º e pagamento de férias, eu acho que as empresas que demandam uma mão de obra em volume, elas sofreram um pouco mais. Afeta o plano de saúde e a gente tem que se reinventar tentando buscar clientes que ainda não tinham clientes virgens no setor ou também, dentro de uma competição, se tornar mais eficiente do que outras operadoras para poder absorver fatias de mercado que eram delas. Quem fica sem plano passa a depender do sistema público, que enfrenta várias dificuldades. Temos cirurgias que estão aí aguardando quatro anos para serem feitas, já porque o SUS não tem a dimensão que deveria ter. E muito por falta de médico contratado para o SUS, não é porque falte médico. Mas já está completamente sobrecarregado todas as emergências. Volta e meia a gente vê notícia aí de um hospital que fechou a emergência, porque já não tem mais onde botar doente. E isso tem uma tendência a se agravar ainda mais com essa enxurrada de pacientes que vai vir dos planos de saúde. Em muitos casos, mesmo quem tem plano, também utiliza o sistema público. É o caso de Libres. Aqui eu venho por causa do plano do meu esposo, mas se um dia ele for se aposentar ou ser admitido, daí eu vou ter que jogar lá, ficar só com o SUS. Na capital, o Conselho Municipal de Saúde fez um protesto contra a precarização e o encolhimento do SUS. Ultimamente tem muita gente que nunca usou o SUS e está vindo para o SUS, por quê? Porque não tem como pagar plano de saúde. Sobre o possível impacto de transferência de pacientes para o Sistema Único de Saúde, em nota, o Ministério da Saúde afirma que o acesso ao SUS previsto na Constituição é universal e gratuito para toda a população. Esclarece também que a evolução dos atendimentos leva em conta o número de procedimentos realizados, o que impossibilita análises que não considerem essa condição.